Sou o Pita, faço parte da tenda de música e também da equipe de animação, a 13ª Tribo. Estou nesse curso desde 2010 e para mim é uma alegria muito grande. É sempre um momento de reabastecer as energias, de tomar fôlego para começar bem o ano. E hoje estou aqui para cantar um verdadeiro hino do curso de verão, um dos tantos hinos, cantado todos os anos. E nesse hino gostaria de trazer todas as pessoas negras e negros, pretas e pretos, que passaram e que estão nesse curso de verão, sempre entregando, trazendo a sua mística, trazendo a sua personalidade, trazendo a sua arte, a sua entrega, a sua serviço. E aí, para nomear algumas pessoas, temos a Iá, Júlio, Nivalmi, Gabi, a nossa saudosa Cris e Rosângela Gabes e tantos outros e outras que passam e passaram por aqui todos os anos. Então, vamos cantar? Eu vou tocar minha viola, pois sou um negro cantador, O negro canta, tenta e enrola, a rata-se exala do Senhor, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou. Tem que acabar com essa história, tem que acabar com essa história, de negro sem fé de ouro, O negro é gente quer escola, quer dança aí, samba, é ser doco, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou. O negro mora em palavrita, não é culpa dele não, senhor, A culpa é da abolição, que vem e não, libertou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou. Vou botar fogo no engenho, aonde o negro apoiou, o negro é gente como o outro, quer ter caído e ter amor, Dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, dança aí, negro, largou, oh, 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 oh Negra Mariama, negra Mariama chama, negra Mariama chama. Negra Mariama, negra Mariama chama. Negra Mariama chama pra enfeitar, quando porta é estandarte para oceitar. A imagem aparecida em nossa escravidão, com o rosto dos pequenos, por de quem é? Ô Mariama, negra Mariama, negra Mariama chama. Negra Mariama chama pra cantar, que Deus uniu os fracos pra se libertar. E derrubou todos os latimundiários, que extravizavam pra se regalar. Ô Mariama, negra Mariama. Negra Mariama chama. Negra Mariama chama. Negra Mariama chama pra dançar, zarapa e esperança. Até o sol ranhar. O samba está presente, sangue derramado. O grito e o silêncio dos martirizados. Negra Mariam. Negra Mariama chama. Negra Mariama chama. Negra Mariama chama. Mariama, chama pra lutar em nossos movimentos, sem desanimar, levanta a cabeça dos escoriados, nossa companheira, chama pra avançar. Ô Mariama, negra Mariama, chama pra lutar em nossos movimentos, nossa companheira, chama pra lutar em nossos movimentos. Chama pra lutar Mariama Viga Mariama Viga Mariama Viga Mariama Viga Mariama Chama Boa noite pessoal, nós estamos iniciando esse nosso quinto dia do 34º curso de verão. Nós iniciamos um pouquinho mais cedo porque nós temos uma novidade para vocês. Vocês viram que no primeiro dia nós tivemos algumas dificuldades técnicas para poder mostrar os vídeos que a gente preparou para o primeiro dia. Então a gente quer trazer um pouquinho antes das 20 horas para que a gente possa saborear também todo o material que foi preparado. Nós começamos hoje com o nosso querido cantor, o Rubens Pitta, cantando pra gente. Ele é aniversariante do dia, né? Desejar pra ele saúde, paz, que a gente possa caminhar sempre juntos. E quais são as novidades que a gente tem então, Cecília? Boa noite, Zeca. Boa noite todos do curso de verão. A novidade que nós temos é que no primeiro dia do curso, Zeca, teve aquele meio interveio. Teve aquele meio interveio lá e a gente ficou sem colocar alguns vídeos muito, muito importantes. Nós temos uma saudação da doutora Maria Amália, reitora da PUC, para todos e todas do curso de verão. Será que tem mais alguém, Zeca? Tem sim. Tem o meu querido professor lá da PUC de Campinas, que ele é o presidente do CESEP, o Benedito Ferraro. A gente vai ouvir então agora esses nossos dois vídeos acompanhando aqui. Um abraço a todos vocês e acompanhem junto conosco. Olá a todas, todos. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês no curso de verão promovido pelo CESEP. Essa é a 34ª edição do curso de verão, que tem o tema Cuidar da Casa Comum por uma Cidade Sustentável. A alegria a que me referi é a alegria de fazer uma mensagem, mais uma vez, para esse grupo maravilhoso, que uma vez por ano se reúne para discutir temas importantes, para socializar, para viver uma experiência nova de solidariedade, de amizade, uma experiência de compromisso com a vida, de compromisso com a sociedade, de compromisso uns com os outros. Mas essa alegria, esse ano, é uma alegria um pouco entristecida. Entristecida pela pandemia, entristecida pelo isolamento, pelas dificuldades de interação que todos sofremos. E ela é tão entristecida para nós, ou mais entristecida para nós, que somos da PUC, porque pela primeira vez em 34 anos, vocês não estão no Tuca. E o reitor ou a reitora de plantão não está com vocês no Tuca. Mas essa mesma tristeza, ela é certamente cheia de esperança, porque eu tenho certeza que a comemoração dos 35 anos do curso de verão será no Tuca, O curso será dentro do Campus Perdizes, na PUC São Paulo, e todos voltaremos a nos encontrar. Até lá, vocês começam hoje um curso maravilhoso, com um tema importantíssimo. A cidade é onde nós vivemos cotidianamente, é onde nos encontramos, é onde as diferenças e as injustiças aparecem com mais clareza. Mas a cidade é também o lugar onde a esperança se dá, a solidariedade se constrói, a vida comum, a casa comum se faz. Então, tenham todos um enorme e grande e muito bom encontro. Espero que, cheio de alegria, tenham certeza que vocês serão capazes de inovar, de fazer uma nova experiência, mas tenham certeza também de que vocês estarão conosco daqui a um ano. Muito bom curso de verão para todos, e vamos todos cuidar da nossa casa comum. Precisamos de uma cidade sustentável, precisamos de um futuro melhor, e é disso que vocês vão tratar. Obrigada, e tenham todos uma excelente semana. Estamos iniciando o 34º curso de verão. Nesses 34 anos de trabalho relacionados ao curso de verão, o CESEP sempre buscou assumir um posicionamento ligado à defesa da comunidade de vida. E sempre o fez, na perspectiva da fé, como nos indica a Gaudet's Pes, número 11. A fé, como efeito, esclarece todas as coisas com luz nova. Manifesta o plano divino sobre a vocação integral do ser humano. E, por isso, orienta a mente para soluções plenamente humanas. Sintonizados com a laudato si do Papa Francisco, o curso de verão tem como tema cuidar da casa comum por uma cidade sustentável. Somos convidados e convidadas a compreender que nossa casa comum está em perigo. E, como diz Leonardo Doffi, a terra emite sinais de que não nos quer mais. Ao apontar para a perspectiva de uma cidade sustentável, a reflexão indica que temos que participar ativamente nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, culturais, ecológicos, para defender os direitos humanos e os direitos da nossa terra. Direitos esses que todas as tradições religiosas apontam como legítimos. E, no decorrer das lutas históricas, em muitos países, eles são reconhecidos como legais. E nós teremos que empreender lutas para que todos esses direitos se tornem reais. Motivados e motivadas pela palavra de Deus, Nós somos convidados a descobrir nos textos bíblicos elementos que nos ajudem a buscar outra cidade possível e enfrentar o vírus de uma religião cristã que, a partir de uma visão antropocêntrica e patriarcal, desenvolver uma relação e uma lógica de dominação e exploração da terra e dos seres viventes. É preciso também combater a mercantilização da vida urbana e dos espaços das cidades, cada vez mais controlada pelos interesses privados. Cuidar da casa comum, na busca por uma cidade sustentável, torna-se cada vez mais uma tarefa comum de todas as igrejas cristãs, como também de todas as religiões não cristãs e de todas as pessoas que buscam o bem da comunidade de vida. A construção de uma cidade sustentável terá que ser feita em mutirão, na forma de um projeto político coletivo, que incluirá os valores provenientes das mais diferentes experiências de vida na cidade. Essas experiências nos ajudarão a comprometermos com a transformação social. Boa curso a todos e a todas! Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor Sou Jeane, 39 anos, nordestina, baiana, mãe, cristã católica, agente de pastoral, formadora de lideranças, servidora pública estadual, militante de coletivos que defendem as minorias. Sou pedra de construção, no Projeto do Reino. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chega o dia, enquanto persiste a agonia, A gente ensaia o bailão. Laue, 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 laue. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. É que a gente junto vai reabrindo caminhos, vai. Alargando a avenida pra festa geral. Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história. Pro que há de ser a final. Laue, 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 laue. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. É que a gente junto vai, vai pra rua de novo. Vai levantar a bandeira do sonho maior. Enquanto eles mandam, não importa. A gente vai abrindo a porta. E vai rir depois, que é melhor. Laue, 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 laue. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar, eu vou. Se é pra estar presente, eu dou. Pois na vida da gente, o que vale é o amor. Esse amor tão bonito, vai. Vai gerar nova vida, vai. Camisa, feridas, segunda, rapaz. Enquanto governa a maldade, a gente canta a liberdade. O amor não se rende jamais. Laue, 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 laue. O curso de verão entra na minha vida há muitas décadas atrás. Lá na época de pastoral da juventude. Pelas histórias do padre Martinho, da Marcia Flana. Eu ainda muito jovem, ainda sem direito de sair, de participar do curso. Meus pais ainda não permitiam. Mas já tinha o sonho de estar junto, de fazer parte, de conhecer o mutirão. E aí, em 2014, veio essa possibilidade. Em 2014, 2013, veio a possibilidade de participar ativamente do curso de verão. Até então, enquanto cursista, na oficina de música. E a Cristina Rezende me fez, junto com o resto da equipe maravilhosa dessa oficina, dessa tenda que me encantou tanto, um convite para fazer parte do voluntariado do curso de verão. E o curso de verão reúne todas as características que a gente espera de quem quer mudar o mundo. De quem quer fazer o projeto do que não aconteceu. Se colocar a serviço, se pôr em doação, trabalhar junto, lutar pelo bem comum. Propiciar o bem comum, cuidando da casa do meu mundo. E assim, eu me cantei. Fiquei. E agora faço parte dessa luta, dessa busca, dessa construção de fraternidade, de humanidade, dignidade. Para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando os pés no chão tocarem, para a dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova há de brotar. Toma, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio a manda a flor. E o índio traz no peito, é louvor ao Criador. Uma só será a mesa, terra a mãe, será o altar. O sustento da natureza, e milagres vai nos dar. Eis aqui, Senhor, as dores, deste Cristo, povo e irmão. Sejam o índio, seus flamores, na defesa do seu chão. Nova terra nós sonhamos, onde todos têm lugar. Os direitos nós buscamos, vida tão respeitual. Uma só será a mesa, terra a mãe, será o altar. O sustento da natureza, e milagres vai nos dar. O sustento da natureza, e milagres vai nos dar. o altar o sustento a natureza e milagres vai nos dar marcas provocações vamos ao quinto dia do curso de verão online que muita gente deixou muitas outras coisas a fazer e agora neste momento assistindo ou mesmo participando de uma das diversas rodas de conversa que acontece é gente já está quase acabando justo agora que está ficando ainda melhor e tão gostoso mas é assim mesmo a mística do curso de verão envolve todo ano ela faz isso com a gente por ele é envolvido por essa mística do curso de verão tem a capacidade de nos fazer olhar o mundo de maneira sempre 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 vai deixar um gosto de quero mais e vocês sabiam que uma das marcas que o curso de verão nos deixa são os abraços calorosos gostosos calor humano cuidado neste momento de mística a quem for eu vou pedir para se aconchegar se estiver e da melhor maneira que você puder silenciando se aquietando não e pensando quais são as pequenas inquietações que o curso de verão está provocando em você vou repetir quais são as ações que o curso de verão está provocando e se pudesse fazer sem exclusões solidárias e comprometida com os mais pobres o que você faria de diferente pensa consigo aí pensa um pouquinho o que você faria de diferente para uma cidade nova diferente bem faria de diferente a gente a gente Amém. 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 Ah, se essa rua fosse minha, se essa cidade fosse tua e minha, Com meu amor demasiado grande, construiria espelhos do tamanho do mundo Só para ver no reflexo profundo o colorido do teu sorriso misturado com o meu Ah, se essa cidade fosse minha e tua, minhas mãos se transformariam em cuidado Teceriam sonhos e construiriam bosques de felicidades E depois te olharia passar, te faria até uma canção e tocaria com o som das orquestras mais harmoniosas Que embalam o ritmo ansioso da minha alma Ah, se essa cidade fosse tua e minha, eu contemplaria as luzes na brilhanteza das noites Sem perder os detalhes no mistério do teu olhar Transitaria entre as muralhas, abrindo frestas de esperanças E plantaria em todos os canteiros flores de abraços e sorrisos Ah, se essa cidade fosse minha, faria morada nos bancos das praças Mas só até quando o sol se perdesse no horizonte Plantaria a árvore dos afetos e da vida em todos os jardins, em todas as ruas, em todos os quintais Ah, se essa cidade fosse minha, atravessaria rios espalhando as mais incandescentes pedrarias e cristais Até os peixes se cansarem da turva escuridão Ah, se essa cidade fosse nua, com minhas mãos nas tuas, prepararíamos a mesa do celebrado, encantado, envolvido sem ti E depois, e depois o convite, a festa, e tu, e ele, e ela, e aqueles, e aquelas E tu, e nós, e a cidade, e a vida A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade é meu Ah, se eu pudesse Eu estaria com cada um e cada uma de vocês Se eu pudesse Todos e todas juntas Agora Não estamos perto fisicamente Mas podemos sentir Os aos outros Mesmo à distância Eu as convido A pensar em qualquer pessoa Que está para o início de verão E aqueles que puderem Que levantem as mãos E que se deem um abraço Que possam se apertar Que possam se tocar Um abraço cuidadoso Com muito carinho Mas apertado Cheio de saudade Dessa pessoa Que você está lembrando Se permitam Vagarosamente A saborear esse abraço Cada um e cada uma Dá esse abraço nessa pessoa Vamos nos sentir Com a distância Faz aquele aconchego Sente o toque Das suas mãos O aperto Então Que possamos sentir-nos Abraçados E abraçados E o nosso desejo É que todos e todas Tenhamos Uma maravilha Olá pessoal Boa noite Para todos Para todas E para todos Estamos aqui Mais uma noite De assessoria De nosso curso De verão Virtual 2021 Hoje iremos Aprofundar um pouco Mais naquela temática Cuidar da casa comum Por uma cidade sustentável No sub-tema De hoje Vamos trazer Olhares Sobre construir Uma sociedade Sem exclusões Solidária E comprometida Com os mais pobres Hoje é um dia especial Que bom que você está aí Trilhando o caminho Conosco Em nosso curso De verão Bom, os textos Das assessorias Estão no livro Do nosso curso de verão Também dos outros cursos Que passaram Também temos livros Vocês podem ver No site da Paulus E adquirir É um conteúdo muito bom De formação De consciência De aprendizado Tá? Então hoje Com muita alegria E honra Que eu Me apresentei ainda André Alcântara Faço parte aí Do curso de verão também Junto com a coordenação Estamos aqui Mediando os assessores De hoje Então hoje Com muita alegria E honra Vou apresentar Para vocês Ele O único O insubstituível E inqualificável O Luiz Corrara Ele está aqui com a gente Deve estar aparecendo Na tela de vocês De algum lado Não consigo ver Mas tudo bem Vamos seguir Vou falar o seu breve currículo Tá bom? Ele carrega a experiência De cantar muitas vezes Aquela música Se é pra ir pra luta Eu vou Pois na vida da gente O que vale é o amor É a máquina De lavar louças Em casa Entre outras tarefas Do lar Segundo sua companheira A amável Carmela Tem três filhas A Raquel A Cecília E a Isabel Cultiva uma cobiçada Parreira de uvas Em sua casa Além de cachorros Gatos E outros animais Em sua história Já deu cambalhotas Vestindo-se de palhaço Quando conviveu Com crianças Em situação de rua Hoje Engenheiro Doutor em arquitetura E urbanismo Pela faculdade De arquitetura e urbanismo Da Universidade De São Paulo Integra a coordenação Do Centro Gaspar Garcia De Direitos Humanos Sendo uma referência Para a luta Por uma outra Sociedade Outra cidade Possível Então a palavra é sua Luiz Você tem nesse primeiro momento Trinta minutos Tá? Estamos aqui Todo o rio do mente E coração Contigo Muito obrigado Por estar conosco Boa noite A todas Dizer que Participo Desse encontro Com muita alegria E muita gratidão Pela confiança De vocês todos E queria agradecer Todos os organizadores Do curso de verão Esse curso Que é um grande mutirão Mutirão de fraternidade Mutirão de fé Mutirão de construção De saber E mutirão Da construção Da luta popular Então o curso de verão Nesses mais de trinta anos Vem construindo uma força Uma força Que é pra gente acreditar Cada vez mais Que somos capazes De transformar Temos muitos desafios Mas sabemos Que quando nós juntamos Nós somos muito mais fortes Os desafios são grandes Mas nós juntos Somos fortes Como dizia o Sérgio Que a vontade da gente Era poder estar lá na PUC Todo mundo dançando Todo mundo abraçando Cantando Mas a nossa realidade Não é possível Mas eu queria dizer Sérgio Ouvindo as suas palavras Aí Que Eu sinto Abraçado por todos E conectados Com todos Que estão nesse curso Conectado Num só objetivo Da justiça social Da justiça social Da fraternidade E da sustentabilidade E de tantas coisas Que eleva a dignidade humana É o que mais nós queremos Então É com esse sentimento De fraternidade De abraçado Tamo junto Que nós não precisamos Conhecer fisicamente Mas a gente se conhece Pelo sonho Que a gente tem Pela esperança E pela fé Que cada um Que está aqui Se junta Aqui E hoje O grande desafio Para mim É esse tema E de suma importância Cuidar da casa comum Por uma cidade sustentável Construir uma nova cidade Sem exclusões Solidária E comprometida Com os pobres Então É uma temática Que vem sendo construída Logo no início O Rodrigo E a Goretti Trouxeram uma análise De conjuntura Depois a Moema De uma forma Brilhante E delicada Trouxe toda a questão ambiental E a Clara Também nos mostrou Todo o desafio Da sustentabilidade Nesse modelo Sócio-econômico E a pastora Romi Ontem Trouxe Sobre os diálogos Tão importante Nesse momento Na sociedade brasileira Então Eu me coloco Um pouco junto Somando aí Parte desse grande mutirão Que a gente sabe Que é feita Por tantas e tantas mãos Solidária Muitas vezes invisíveis E Queria Primeiro de tudo Trazer Do lugar Que Que eu falo Eu sou do Centro Gaspar Garcia De Direitos Humanos É onde eu tenho Uma atuação Mais cotidiana É uma entidade Que foi fundada Em 1988 Foi o ano também Que eu lembro Que participei Com a Cecília E no curso de verão A gente era responsável Pela liturgia E foi um momento Também De muito fortalecimento Então O Centro Gaspar Garcia De Direitos Humanos É uma entidade Que atua aqui em São Paulo Com segmentos sociais Mais excluído E quando eu falo Falo em nome De tantos Trabalhadores Que constroem O Centro Gaspar Garcia Uma construção Uma construção Da justiça social Porque é uma entidade Que trabalha Com a população Excluída Trabalha com aquelas Famílias Que estão sofrendo Despejos Com conflitos fundiários E que cotidianamente Por injustiça Por injustiça Do judiciário Por interesses Do mercado Imobiliário São desalojadas E despejadas De suas casas Também A gente atua Com os trabalhadores Ambulantes Que Para poder sobreviver Levar uma pequena Renda Para a família Ela Sofre violência Nas ruas Sofre violações Extorções Para poder Construir Uma condição Mais digna Para a sua família De um trabalho Ardo Trabalhamos também Com a população Em situação de rua Uma população Violada totalmente Da sua dignidade humana E não só É violada Por falta de acesso Aos seus direitos Mas é violada Pelo próprio Estado Que ainda agride E também Nós trabalhamos Com as questões Da violência Violência policial Violência Que é institucional Mas também Vários tipos De violência Dos direitos humanos Então é nesse contexto Que no cotidiano Que a gente vê É despejos Violência Extorção Violência Gratuita Simplesmente Porque a pessoa É pobre Ou porque é negra Violência contra as mulheres Então É nesse desafio Que a gente tem Cada dia mais Buscado compreender mais E compreender E se fortalecer É nesse sentido aqui Que eu venho também Compartilhar com vocês Os grandes desafios Que vivemos E nesse contexto todo Com tantos desafios Que nós vivemos Estamos no momento Da pandemia A pandemia chega E chega também De muita violência Violência porque De uma forma abrupta Ela não só Mostrou Todas as contradições Que existem Nas cidades brasileiras Contradições No sentido Do resultado Das desigualdades sociais Que são construídas Cotidianamente Mas Também Atingiu De forma mais grave A população mais pobre Eu só queria dar um exemplo Em termos da pandemia Aqui na cidade de São Paulo Que é o meu referencial Por exemplo A média De morte Para cada 100 mil pessoas Pela pandemia Na cidade de São Paulo Foi de 59 pessoas Para cada 100 mil pessoas Mas nos bairros Mesmo centrais Onde tem cortiço Esse índice Foi de 100 pessoas Para cada 100 mil 100 mil habitantes Então só para ver Onde tem maior precariedade É onde concentrou Maior proporcionalidade De mortos E também Quando a gente vê Em termos de números Absolutos As periferias São os bairros Que mais morreram Gente Em decorrência Da Covid-19 Então Se a situação Já era bastante grave As pessoas Já vivendo em condições Na cidade Em extrema precariedade A pandemia Agravou ainda muito mais E ela é desigual Em todos os sentidos E as suas consequências Vão agravar ainda Muito mais A desigualdade Só para a gente Citar um exemplo Os 42 maiores Bilionários Do Brasil Aumentaram Suas riquezas Em 34 bilhões De dólares A riqueza Acumulada Até o início Da pandemia Era de 123 bilhões De dólares Em setembro Era 157 bilhões De dólares Se de um lado Os 42 bilionários Do Brasil Aumentaram Sua renda Os milhões E milhões De brasileiros Empobreceram Nesse período Então Nós temos Ainda um momento Mais agravado Com a pandemia Agora Quando nós estamos Discutindo a questão Da exclusão Na cidade As desigualdades Urbanas Não é de hoje Também E também Não é um novo Voltar ao normal Que teria resolvido Porque a pandemia Não trouxe os problemas Ela só mostrou As consequências Dos problemas Então Nesse sentido É importante A gente começar Então Olhar a cidade Como dizia o professor Flávio Vilaça As cidades São os grandes ninhos São grandes ninhos Construídos De uma forma Coletiva Com muitas mãos Mas a partir Dos interesses Econômicos Das necessidades E das resistências Mas agora Só para a gente pensar Aqui Quando a gente diz São É produzida Coletivamente Isso é verdade Porque desde o pedreiro Que constrói A coisa Quem pagou Quem comprou O terreno O Estado Todos fazem parte Dessa construção E A maior gravidade É que as cidades Em sua maioria No Brasil São construídas E ela tem Que ter um modelo De expansão Conforme os interesses Econômicos É lógico Que a população Pobre Conforme a necessidade E resistência Vai se adequando Nesse grande ninho Esse grande ninho Que é parte Da nossa casa comum Mas Que tem Uma outra lógica E só para a gente ver Que 85% Dos brasileiros Vivem nesse ninho Que são chamadas Cidade Agora Em tudo Que prevalece Os interesses Econômicos Nós temos Destruição De vidas E destruição Do meio ambiente Nós não temos Casos E situações Nenhuma Onde o interesse Econômico Prevaleceu Que não houve Destruição De vida E não houve Destruição Do meio ambiente Então A partir desse início Eu posso dizer As cidades Não são solidárias E não são Comprometidas Com os mais pobres Porque as cidades São a expressão Física e concreta Das contradições Da desigualdade Urbana No Brasil E aí Só queria mostrar Por que Eu digo Que a cidade Não é solidária Com os mais pobres E não é comprometida Com os mais pobres Um primeiro exemplo Que eu queria dar É da população Em situação de rua Conforme o IPEA Em março De 2020 Nós tínhamos Nas cidades Do Brasil 221.869 Pessoas Em situação De rua Conforme dados Do Censo Suas E o Cadastro Único Agora são pessoas Que não tem nada Que perderam tudo Agora Vamos olhar Na lógica Do mercado Na lógica Do setor Econômico Das políticas Econômicas Quem é Essa população Essa população Para Para o mercado Ela é uma população Descartável E eu digo isso Ainda também Gostaria de reforçar Porque eu faço A gente acompanha Uma cooperativa De catadores E pessoas Provenientes Da situação De rua Tivemos Nesses últimos Duas décadas Um avanço Grande Da preocupação Das pessoas Na reciclagem Pensando no meio ambiente Então Muita gente Preocupada Mas quando você Diz uma pessoa Em situação De rua Que vai buscar É que você Sempre percebe Alguma reação Então Eu digo Que essa população É tratada Como descartável Para a sociedade E não é nem Exército De reserva Como tivemos Nas análises Marxistas Porque elas São simplesmente Descartável E descartável Muito mais Do que os materiais Se aproveitaram Quando a gente Olha na leitura Ideológica De como essa População É tratada Tratada Como se fosse Noia Lixo Ou vagabundo Mendigo Todas terminologias De desprezo Essa população É tratada Pela ideologia Predominante Com a ideologia De desprezo E quando a gente Olha Mesmo na área Social De pessoas Preocupadas É muito comum A pergunta Dá para recuperar Alguém? Então elas são Vistas como Irrecuperáveis E quando a gente Olha no ponto De vista urbano São indesejáveis Urbanos Nós tivemos Caso até De condomínio Para aumentar O valor do condomínio Para que o zelador Pudesse expulsar A população Em torno Dos seus prédios E a gente Tem histórias Em todas as cidades Do Brasil Então Que sociedade É essa Que trata Os seres humanos Como descartáveis Desprezíveis Irrecuperáveis Indesejáveis Na cidade Então aqui É um dos Grandes desafios Da nossa Insensatez Humana E também Se a gente Olhar Uma outra Realidade A questão Que Foi geradora De muitas Contaminações E morte Devido a covid É as condições De habitação Nós temos Cerca de Oito milhões De famílias Que não tem Moradia Adequada Ou porque Paga Tem um custo Excessivo No pagamento Com a despesa Da moradia Com a habitação Ou habitação Em extrema Precariedade Então o nosso Déficit Quantitativo De habitação São de Oito milhões De novas Unidades Que precisaríamos Mas também Nós temos Um déficit Que é qualitativo Quinze milhões De famílias Vivem E moradias Que não Precisaria ser Reconstruída Mas precisa ser Readequada Ou porque Não tem saneamento Ou porque O abrigo Não está Totalmente Adequada Ou porque É atingida Pelas inundações Ou por falta De infraestrutura E outros serviços Então Nós temos Uma parcela De 23 milhões De pessoas Que não moram De uma forma Adequada E a gente Sabe Que a Covid Atingiu Principalmente Essa população Então São populações De menores Renda Que está No Brasil No Brasil E que vive De uma forma Inadequada Quando a gente Olha os índices Dos homicídios Que atingem Os brasileiros Nas cidades Em 2017 Nós tivemos Mais de 63 mil Homicídios Depois de 2018 57 Mil E 2019 Conforme os índices 50 mil As homicídios Nós às vezes Acostumamos Tantos com os dados Que naturalizamos Mas isso é grave Gente E principalmente Ainda atingem Jovens De 15 a 29 anos E 76% São negros Se a gente pensar São mais de 150 assassinatos Por dia Seria Cada dois dias Um Boeing Caindo Imagina Se caísse No mundo 180 Boeing No ano Que impacto Teria Mas Parece que Toda vida Continua Como se Continuasse Igual E Parece que 60 mil Vidas Não tivessem Nenhum valor E a gente Sabe que A desvalorizada É um fato Que acontece É triste Mas é verdade E Isso também É construída De forma Estrutural E institucional Só no primeiro Semestre Do ano De 2020 3.148 Pessoas Foram assassinadas Pela polícia E 103 Policiais Foram assassinados E quando você Olha quem são Esses policiais Também são Policiais Pobres E nós tivemos Só no primeiro Semestre De 2020 1.890 Mulheres Assassinadas Femicídios Sendo que 73% Delas São mulheres Negras E dezenas De pessoas Entre crianças Mortas Por bala perdida O que é isso Gente Tantas mortes Não existe guerra Não existe lugar Nenhum Como se morre Tanto E isso tem Muito a ver Com a questão Urbana Não é porque Morre não Quando você vai ver Onde acontece São áreas Segregadas Áreas Sem infraestrutura Áreas Áreas Que não tem Por exemplo Iluminação Adequada E uma série De questões Não tem lugar De lazer Para os jovens Falta Todos os tipos De serviços Necessários Então tudo isso Que eu estou dizendo É uma questão Urbana E que revela A nossa realidade E as contradições Gerada principalmente Pela desigualdade Um outro aspecto Que eu queria trazer Quando a gente está Dizendo da cidade É a questão Do saneamento Saneamento Básico Que é no sentido Mais amplo Que é a questão Da água Do esgoto Coleta de lixo E ambiental Nós temos 35 milhões De pessoas Que não têm Acesso A água potável Logo que iniciou A pandemia A Universidade Federal Do ABC Articulada com várias Entidades Nas quais a gente Participou Que foi a discussão Da emergência De água potável A população Em situação de rua Nos primeiros momentos Não tinha água potável Para beber Não era nem só Para higienização Então nós temos Um grave problema Da questão Da água potável E mais De 100 milhões De pessoas No Brasil Vivem sem coleta De lixo E com isso 15 mil pessoas São internadas Morrem Por causa Da falta De saneamento E 350 mil São internadas Por ano No Brasil Devido A falta De saneamento Nós temos Por exemplo Também olhando Na região norte Os indígenas Que são expulsos Das suas terras Terras centenárias Por pressão Por interesses econômicos Do agronegócio Das mineradoras Quando vão para a cidade Que já era difícil O reconhecimento Como indígena Perde todos os direitos Como os indígenas E não Não são reconhecidas Sua cultura Não são reconhecidas A educação E a saúde Então Sofre a perversidade De ser expulso E a perversidade No tratamento Quando chega na cidade E um outro exemplo Dessa contradição Por exemplo Aqui na cidade De São Paulo A média de expectativa De vida Nos bairros De classe média Alta e rica É de 80 anos Enquanto Que nos distritos Periféricos É de 56 anos A diferença É de 23 anos 3,7 anos 24 anos De diferença De expectativa De vida E às vezes Numa mesma região Na zona sul De São Paulo Só que quem mora Numa situação Mais segregada Tem uma expectativa De vida Muito diferente Se a gente For comparar Essa diferença Compararia Entre os países Mais ricos E os países Mais pobres Então A gravidade Que é A desigualdade E também Quando eu fazia Pesquisa Do doutorado Já faz Alguns anos É o dado Que eu tinha Mas que eu tenho Certeza Que não mudou Nos mesmos Bairros Da zona sul Moema Comparando Dois bairros Moema De classe média Alta E Grajaú A chance De um jovem Ser assassinado Era de 130 Vezes maior Para um jovem Que morava Na periferia Então nós temos Esse desafio Dessa grande Contradição Que a vida Da população Mais pobre É totalmente Desvalorizada Não é reconhecida Como ser humano Como dizia Assim Da população Em situação de rua Mas grande parcela Da população Da nossa sociedade Brasileira É tratada Como descartável Desprezível Indesejável E O professor Milton Santos Dizia muito Ele refletia muito O território O lugar na cidade Ele dizia O valor da cidadania Depende do lugar Onde você mora Você pode ter As mesmas capacidades Mas depende Do lugar Onde você mora Por causa Que o território É determinante Também O lugar Que você mora É uma marca Do valor Que você vai ter Então Só para ver Como essa questão Da segregação Sócio-territorial Que acontece na cidade Ela é determinante Para muitas coisas Na vida da pessoa Agora Agora Quando você vê As periferias Das cidades Expandindo Mesmo nas cidades Pequenas Hoje cada vez mais É só Ter uma acumulação De pessoas Crescente Crescer no número De pessoas O que chega primeiro? Chega o McDonald's Chega a Casa Bahia Chega o mercado Até as grandes redes Mas o que não chega São serviços públicos Essenciais A cultura O lazer A educação De qualidade A saúde O que a gente Pode entender Com isso? Se essa população É tratada Como descartável De certa forma Pelo Estado E também Estou dizendo Parte do Estado Que não se reconhece Mas parte da sociedade Mas elas são vistas Como consumidores Então Quando a gente Está discutindo Esse tema Da casa comum E da questão Do compromisso Com os pobres E para construir Uma nossa cidade Nós temos Um grande desafio Que é uma luta É a luta Da vida Contra a morte É a afirmação Do valor Da dignidade De cada pessoa Que está em situação De pobreza De vulnerabilidade Contra a morte É esse desafio Nós podemos ver agora Tudo Dessa pessoa Abominável Que está na presidência A forma Que trata A vida Das pessoas Então Construir Uma nossa Nova cidade É uma luta Pela vida Contra a morte É outra luta Pela 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 cidadania Que cada pessoa Possa ser cidadã E não seja Simplesmente Consumidora Consumidor O cachorro É consumidor O gato É consumidor Todos os animais O ser humano Não é só consumidor É lógico Quando eu estou dizendo isso Com todo Respeito Os animais Que também Não pode ser tratado Dessa forma Mas é preciso Que resgatamos E olhamos Uma nova cidade A partir da perspectiva Da cidadania Agora A perversidade Maior De tudo isso É a naturalização E ainda A culpabilização Em relação A mais pobre Nós temos Uma construção Histórica Estrutural Que gerou Que vem sendo construído Há muitas décadas E séculos Eu queria dar um exemplo Por exemplo Um referencial Do problema urbano Por exemplo Que é uma das raízes Talvez Maiores Da questão Da terra E também De toda Essa discriminação Em relação A grande parcela Da população É a lei De terra 601 De setembro De 1850 Que Com toda A discussão E que vinha As pressões Internacionais Contra a escravidão O fim Da escravidão No Brasil Os grandes Latifundiários Se juntaram E produziram A lei De terra De 1850 E aí Quando Aprovaram Essa lei Que no primeiro Capítulo Diz Que será criminoso Quem ocupar Uma terra E será preso Perderá Todas as Benfeitorias E também Pagará Uma grande multa Porque até Antes dessa lei A terra Era um bem comum Conforme se precisasse Para plantar Você tinha que Reconhecer Dizer o que ia plantar Fazer o financiamento E cada família Cada comunidade E também Na cidade A terra Não tinha valor Mas Os grandes Vendo que Se eles Perdessem Essa mão De obra Escrava Eles não Teriam Como produzir Então Construíram A lei De terra Número 601 De 1850 Que onde A partir Daquela data A pessoa Que ocupara Uma terra Seria criminosa Terras devolutas Terra Da sesmaria Então O que acontece Na medida Que é aprovada Inclusive Só para reforçar Que tem advogados Também Que tem um artigo Que diz Que se o juiz Que não cumprir E for Benevolente Em relação a isso Ele poderá também Pagar a multa Então Só a pressão Ainda que se fosse Pressionado E aí Quando acontece isso Ele fala Então agora Pode dar a libertação Dos escravos Porque se eles quiserem Deixarem de ser escravos E forem Para uma terra Para trabalhar Eles vão ser presos Vão pagar multa E vão ser criminosos Então a partir Dessa data A terra Passa a ser Uma mercadoria Valiosa E Com isso Os escravos Que eram até então Escravos Não tinham alternativa Então em vez De chamar escravos Passaram a ser Mão de obra Barata Aqui talvez Seja uma base Da toda Continuação Da concentração De terra Mas do racismo Estrutural Que prevalece Nas cidades brasileiras Até hoje Aqui Então Com isso Nós temos Toda uma situação Que aqui Acho que o tempo Não vai dar Para a gente Estar aprofundando Tantas coisas Mas isso é um referencial Porque mesmo na cidade Passa a ter Especulação imobiliária O valor da terra Deixa ser Um bem comum Conforme as necessidades E só para a gente Ver como Isso reflete Em toda Migração O Brasil Teve os maiores Índices de migração Em 1940 Nós tínhamos 31,3% De população Vivendo na cidade Em 1970 Já era 56% Em 2000 81% Então Cada 30 anos Foram crescendo 25% Em 2010 Em 2010 84% E agora Cerca de 85% Um pouco mais E grande parte Ainda é concentrada No litoral brasileiro Se a gente vê O sudeste do Brasil 93% Da população Vive na cidade E mesmo Regiões Como o norte 75% Vive na cidade Esses índices De 85% Da população Vivendo na cidade É maior Do que nos Estados Unidos É maior Que nos Países pequenos Como a França Itália E o Japão Aí tem uma Contradição Muito grande Também Agora Então Essa população Que é expulsa Por uma questão Da terra E por uma questão Também Que eu disse De todo um racismo Estrutural Que foi criada E que De uma libertação Que nunca houve E essa população Vem para a cidade Agora Como que ela É recebida Nesse processo Na cidade Não há investimento Em serviço público Para receber Essa população Que chegou Em grande número Os trabalhadores Não foram preparados Também Para acessar O novo mercado Urbano Eram todos De mão de obra Não receberam Escolarização Os investimentos Públicos Mesmo nas cidades Conforme foram crescendo Foram sempre direcionados Conforme os interesses privados A gente olha As linhas de ônibus Que foram criadas Conforme o terreno De alguém Conforme outra coisa E mesmo até hoje São as PPP Parceria Público e privada Que revelam tudo isso Nós temos A mercantilização E especulação imobiliária E Então nós temos Na produção da cidade Se teve toda a expulsão E também A falta de estrutura A disputa Para morar na cidade O capital imobiliário Quando eu digo Capital imobiliário É uma coisa mais complexa Mas o Estado Que é representado Pelo executivo Judiciário E legislativo É que Vão compondo A direção E os pobres Vão pegando As sobras Nessa cidade Conforme pode Porque a terra Custa muito Então a produção Da cidade É importante Que a gente ressalva É um processo De luta de classe Porque é de interesses Diferentes De interesses motivadores E de lugares Contrários E que É muitas vezes Uma luta de classe Silenciosa Que acontece Na produção da cidade E que muitas vezes A gente não percebe Parece natural Parece que é natural Que a empregada Morasse tão longe Mas isso não é natural Que as pessoas Peguem 3, 4 horas De ônibus Isso não é natural Isso é uma construção Que produz Essa cidade E aí Uma das questões Aqui O que é o direito A cidade? O que é uma cidade Comprometida Com o mais pobre? Que a gente tem Como nosso tema Então De forma simples A gente poderia dizer Que era Todos poderes Usufruir Pelos bem Produzidos Pela cidade De forma igualitária Por que Que um bairro É arborizado Outro bairro Não é arborizado? Por que Que um tem saneamento Outro não tem saneamento Se foi toda a sociedade Que pagou? Por que Que Todos não têm Uma moradia digna Saúde Meio ambiente Saudável Transporte Tudo isso É uma produção Coletiva De todos Mas cada um Apropria De uma forma Diferente O direito A cidade É um direito Que não é Individual É um direito Coletivo É Que É uma parte De um mesmo Ninho De um mesmo lugar E também O professor David Harvey Sempre traz um pouco A questão do direito A cidade Complementa Que é o direito De você Decidir Sobre os caminhos Da cidade Que em outro Outro sentido É o direito Da participação Efetiva Então o direito A cidade É um direito Humano Que tem que ser Preservado E que tem que ser Asegurado Para todos Então André Eu vou dar Esse tempo Aqui Como a gente Faz E depois a gente Continua Obrigado Por enquanto Gente Obrigado Luiz Pela sua fala Por essa primeira Parte Nós convidamos Agora você Para dar um intervalo Para que você Possa se recompor Tomar um pouco De água E nós vamos Agora partir A conversa Com você Que está nos Acompanhando Pelo YouTube E também Vocês que estão Fazendo As rodas Conversas Na parte Da manhã São 19 rodas Da qual Nós representamos E trazemos A luta Constante Primeiro lugar Nós somos E caminhamos Sempre nesse sentido De fazer A luta Pelos direitos A luta Da consciência Da educação Popular Feito em mutirão Por que eu estou Falando isso Pessoal Porque agora Nós vamos ver Um vídeo Muito importante Para nós Porque Na nossa Caminhada De curso De verão Nós representamos Muitas pessoas Nós representamos Muitos grupos Que doaram A vida E que caminham Constantemente Para que O bem Possa acontecer Eu estou falando Do teatro Tuca É lá que nós Começamos O nosso curso De verão É lá que acontece O nosso primeiro Abraço É lá que acontece O nosso compromisso E o Tuca Representa Não só Faz memória Da violência Institucional Mas também É o lugar Onde aconteceu A luta Para romper Com a ditadura Militar Vamos acolher Então o nosso vídeo Para que a gente Possa aquecer E fazer Confirmar A nossa Caminhada De luta Como acontece Todos os anos Já há algum tempo A atmosfera Do primeiro dia Do curso de verão Em São Paulo É medida Nos degraus Nos jardins E no pórtico Do teatro Tuca É ali O lugar Dos primeiros Abraços Dos reencontros Dos sorrisos Acolhedores E dos olhares Encantados Com a primeira vez Por alguns dias Vivemos a experiência Da magia Em nossas vidas Mesmo Para aqueles Que retornam Todos os anos É sempre Como se fosse Pela primeira vez Mas a magia Do teatro Tuca Vai além Do que ele Representa Como espaço Cultural Na cidade De São Paulo O teatro Tuca Tem uma história De resistência Político Cultural Contra a ditadura Militar Em nosso país Ele traz Marcado Nas suas paredes A memória Dessa resistência Com o sentido Mais provocativo De denúncia De uma vergonhosa Página De nossa história Tuca E a PUC Universidade Católica De São Paulo Hospedam Há tanto tempo O curso De verão E durante Essa trajetória Se estabeleceu Uma intensa Relação De amizade E parceria Com esses espaços E com o corpo De funcionários Em 2021 O curso Se desenvolve Totalmente Nas plataformas Virtuais Mas queremos Destacar Nosso profundo Afeto Por esses espaços E pelos excelentes Profissionais Que executam Seus trabalhos Com tanta dignidade A cada ano Nos encanta Com seus cuidados Atenção Nos atendendo Nas mais variadas Tarefas Dentro da dinâmica Do curso Nosso eterno Agradecimento Segue Segue o nosso Abraço Virtual Na esperança De que muito Em breve Possamos estar Novamente Juntos E fortificar Ainda mais Os laços De amizade Que nos unem Como uma grande Família Também Queremos ser Uma voz Nesses tempos Desafiadores Para ressaltar Que a arte E a cultura Importam E nós Revolucionando A história Presentes A história Amém. 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 É isso aí pessoal, nós fomos lá visitar o nosso lugar, o nosso lugar de aquecer o coração, é ali que nós nos abraçamos, mas o abraço é muito mais do que aquecer o nosso coração, é o abraço do compromisso e o abraço de saber que tantas pessoas são o nosso suporte para poder caminhar na luta nesse grande mutirão. Agora André, é com você então agora para acreditar com a unidade a nossa assessoria. Obrigado Zeca, muito bom pensar o espaço, dar significado ao espaço, essa é a ideia que a conscientização cruz traz para nós, o espaço da cidade como um espaço, um espaço amontoado de concreto, de casa, é só a construção em si, mas também das relações que ela traz e das contradições que ela traz dessas relações envolvendo uma sociedade desigual, uma sociedade em que há uma concentração de renda em curso e que aos pobres fica sempre relegado às migalhas, né? Então a gente está fazendo essa conscientização, esse olhar, muito bom aqui com o Luiz, vamos continuar, mais 20 minutos com o Luiz, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, poste aí no YouTube uma questão que nós estamos aqui recolhendo e iremos fazer de tudo para que chegue até o Luiz e ele responda ainda hoje, essa noite. Então é importante você também interagir conosco, né? Vamos lá. Luiz, mais 20 minutos, a palavra é sua. Libera o microfone, Luiz. Vamos lá, André, estou correndo bastante aí para a gente poder trazer esse panorama geral. Eu estava falando do direito à cidade, acho que é importante dizer que em cada lugar, quando a gente discute o direito à cidade, tem aspecto específico. Quando você discute direito à cidade no norte, tem toda a sua especificidade no nordeste, sudeste, cidade grande, cidade pequena, cidades que têm vocações diferentes, perfil étnico. Então também não é simplesmente só catar o padrão e falar direito à cidade, é conseguir identificar as diversidades para que seja respeitada, as diferenças, os contextos, os históricos aqui. E também a luta pelo direito à cidade, como a gente constrói. Como a gente estava dizendo aqui do curso de verão, e o Zeca acabou de dizer, né, de todos se sentirem abraçados, se constrói com muito afeto, com abraço, com muita luta, as mãos dadas. Mas também é importante alguns elementos, que é importante o conhecimento, mobilização, enfrentamentos e tantos outros elementos que todos vocês conhecem bastante da luta popular. A professora Hermínia Maricato, ela traz sempre, trouxe uma reflexão importante do analfabetismo urbanístico. Como, às vezes, a gente está vivendo na própria cidade, a gente é parte e a gente desconhece os interesses que determinam essa cidade. Os mecanismos de funcionamento que levam a cidade a ser do seu jeito. Os orçamentos, as questões da gestão, as legislações, são vários elementos que são determinantes para a cidade e nós que estamos nessa luta nem sempre conhecemos. Então, aqui é para trazer um aspecto que é fundamental que a gente conheça. Conhecer o nosso plano diretor, como que está, o que está determinando, as áreas de mananciais, quais são os interesses que estão prevalecendo, quem está ganhando com cada coisa. Então, acho que é importante a gente também, cada vez mais, buscar esse conhecimento. Outro aspecto da luta do direito à cidade é ouvir quem vive e faz, e fazer junto. Porque, muitas vezes, o que nós, quando estamos do lado de fora, olhamos é uma coisa, mas quem vive, às vezes, a prioridade é outra. Por exemplo, quem vive na favela tem uma percepção da sua realidade. E quem olha de fora tem outra percepção. Porque é importante a gente levar em conta que é um lugar de vida das pessoas, é um lugar onde se troca o afeto, é um lugar onde se constrói as suas relações, é onde se vivem muitas questões particulares e coletivas naquele espaço. Então, nós não podemos isso considerar. Então, a luta pelo direito à cidade pressupõe diálogo, escuta, mas uma escuta empática, no sentido de escutar o outro na sua profundidade. E uma outra questão importante que a gente precisa estar ouvindo, que eu acho que tem trazido contribuições importantes, são as manifestações culturais para a gente compreender a cidade. Lembra daquela música, está vendo aquele edifício, aquele edifício moço, ajudei a levantar, foi um tempo de aflição, era quatro construção, duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois de pronto, olho para cima e fico tonto, mas vem um cidadão e diz, desconfiado, tu está admirado ou está querendo roubar? Lembra dessa música, cidadão? E outro, o rap tem trazido muitas músicas que trazem a realidade também, é preciso que a gente esteja atenta para ouvir, por exemplo, os Racionais e tantos outros têm trazido, e que conta a realidade nua e crua de quem vive ali também. Então, porque a cidade é afeto, a cidade é luta, é resistência, é violência, é tudo isso, não dá para a gente simplesmente tornar uma coisa mecânica aqui. E, seguindo em frente, como surge a luta do direito à cidade... Deixa eu pôr o cronômetro aqui, porque não, eu perco o tempo aqui. Como que surge a luta pelo direito à cidade? Nós temos muitas lutas, e nós temos muitas conquistas que nós não podemos desconsiderar. O Brasil e a cidade não é pior por causa de muitas lutas. E vou resgatar mais a partir dos anos 70 aqui. Acho que, no contexto da resistência da ditadura militar, que é a luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos civis, principalmente, pelo direito de votar, nesse contexto começa a ressurgir a luta pelo direito à cidade, ou que a cidade seja mais comprometida com os mais pobres. É no momento que os trabalhadores urbanos começam a se reorganizar, começam a se derrubar os sindicatos pelegos e começam a criar um novo sindicalismo. E também no âmbito rural, quando começam as grandes mobilizações, iniciam as lutas também dos movimentos sem terra, pelo direito à terra. Também no momento, principalmente no início dos anos 80, isso já, mas no final dos anos 70 também, que são as grandes mobilizações da luta contra a calistia, inflação, desemprego, nesse contexto. E também o fundamental, nesse contexto da luta, foi a igreja comprometida com os mais pobres. Foi, por exemplo, a teologia da libertação, a organização das SEBs dos territórios, foram fundamentais. E a prática da educação popular do nosso mestre, principalmente do Paulo Freire, onde reconhecia o saber de cada cidadão. Como a gente estava dizendo, a gente precisa escutar porque as pessoas sabem. Aqui eu teria várias histórias para contar da experiência, mas não dá tempo. Mas a gente precisa escutar e elas precisam ser protagonistas da própria vida e não ser mais um elemento assim. Então, a luta urbana surge nesse contexto. E o grande referencial das lutas urbanas no Brasil é, sem dúvida, as comunidades eclesiais de base. Por quê? Porque é nessas comunidades que tinha a presença viva primeiro da esperança. A presença de escuta, de ouvir aquelas pessoas que estavam vivendo. Uma presença de reconhecer cada um como cidadão e como filho de Deus, e que todos têm que viver com dignidade e abundância. Era ali onde cada pessoa podia ser escutada. Porque, mais do que a gente falar muitas vezes, o fundamental na relação empática das relações, de onde você realmente acredita que o outro é criador, é ouvir. Ouvir as crianças, os velhos, jovens, os doentes, que sejam qualquer pessoa. Daquelas, às vezes, as mais excluídas que precisam ser mais ouvidas. Também tem um papel importante as associações moradores, algumas organizações que iniciavam os partidos políticos e sindicatos, também que tiveram um papel importante. Mas como que surge? Surge a partir de problemas pontuais em cada território. Às vezes era a falta de um asfalto aqui que precisava fazer, era o posto de saúde, era o transporte que não tinha ponto de ônibus, era a falta de creche que não tinha creche, era o pessoal do loteamento clandestino que tinha que regularizar, era enchentes, faltava saneamento. Essa luta nasceu a partir de coisas pontuais, onde as pequenas comunidades começavam a discutir. Então, daí é que começa a surgir essa compreensão. E também acho que é importante destacar duas contribuições também importantes, temos muitas, mas o que eu queria trazer aqui para vocês foi, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi para o Brasil inteiro, essa produção coordenada pelo Dom Paulo Evaristo Armos, chama São Paulo 1975, Crescimento e Pobreza, que mostra as contradições urbanas, desigualdade, quanto o trabalhador ganhava, quanto ele gastava no transporte, quanto tempo ele perdia e todas as injustiças que era viver na metrópole de São Paulo. Isso teve uma repercussão nacional, com muitos intelectuais que compreendiam bem, isso foi um marco importante também. Uma outra produção da igreja, que foi fundamental, foi uma produção de 1982, da CNBB, que chama Solo Urbano e Ação Pastoral. Aqui trazia, por exemplo, a discussão da função social da propriedade, da questão da justiça urbana, já trazia alguns elementos da questão ambiental, do direito à propriedade, e vários elementos que a gente, no processo já da nova Constituição, conseguiu inserir. Mas era muito avançado, discutia a função social, a questão das grandes contradições, que gerava as grandes contradições. Então, nesse arcabouço, a partir dos problemas particulares, ou específicos dos locais, o que começa a acontecer? As pessoas desse território começam a perceber uma cidade fragmentada, uma cidade que era legal e a outra que não era legal. Quer dizer, uma cidade que tinha saneamento e outra cidade. Essa percepção começa a você compreender melhor a cidade, que na mesma cidade tem muita contradição. O mesmo imposto que você paga vai para o investimento para uma região. Nós tivemos um ano, por exemplo, meu referencial é muito São Paulo, vocês me desculpem, mas o orçamento da prefeitura, acho que foi num período, quase 70% foi para a região sudoeste da cidade, que é a parte mais rica da cidade, para fazer os grandes túneis, para facilitar a locomoção da população mais rica da cidade. Agora, o imposto é pago por todos, então são coisas que às vezes a gente não olha. E também o que levou as populações dos territórios, das periferias, perceberem que o problema seu não era particular, mas era coletivo de toda uma cidade. O problema seu não era só do território, e que a responsabilidade do Estado... Eu sou o Alexandre, da equipe de animação do curso de verão. Participo há aproximadamente 25 anos do curso de verão, na linha de frente, na equipe de animação, já colaborei com a equipe de comunicação também, e também em alguns trabalhos de background. Quando não é possível eu estar no presencial, eu sempre tento fazer algumas atividades para auxiliar a minha equipe e a equipe que for necessária. A importância do curso de verão para o país, na nossa atual situação, e eu acho até que de forma genérica também, é a construção das pessoas. Porque o curso de verão, ele sempre me mostrou, me provou que o mundo novo é possível. Porque lá a gente vivencia experiências e situações que formam as pessoas. Mas não forma a pessoa numa forma de um padrão a ser seguido. Não, ele forma a pessoa como um ser humano. Ele desperta o melhor que aquela pessoa tem. E com isso, ele não lapida as pessoas, mas eu acho que ele desperta aquilo que está dentro de cada um, aquilo de melhor. E esse melhor que tem dentro de nós, é o que eu acho que é importante para que as pessoas fojadas e transformadas no curso de verão possam colaborar para que tenhamos um país e um mundo melhor. Quero ouvir a ser e nada Decrescer as nossas mandas E tocar o violão Ah, meu amigo, vem cantar Pois o dia vai raiar E morar nessa canção Ah, que saudade do poeta Do artista, do profeta Que o tempo eternizou Ah, como eu falei de flores Liberdade em beija-flores Que meu coração sonhou A ver crianças pelas praças Paz e pipa, pão de graça Como o cheiro de hortelã Ah, água pura, vida fonte E a gente olhar nos montes Sem ter medo do amanhã Ah, o meu lindo continente Que fez do sangue a semente Para ver o sol nascer Ah, nossas matas tão bonitas Verdes mares cantam a vida Quando o dia amanhecer Ah, quanta luta na fronteira Quanta dor na cordilheira Alcântico de faca Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto